dezembro janeiro fevereiro e julho o tempo de férias chegou na hora da escolha pelo lugar perfeito opiniões se dividem algumas pessoas vão à praia ou relaxam os dias no interior existem aqueles que guardam o dinheirinho e investem em um resort com tudo incluso na disney agora um seleto grupo prefere desfrutar o tempo de descanso em ilhas luxuosas e exclusivas em um ambiente tropical envolto as águas azul turquesa que chegam as areias brancas um único lugar capaz de reunir tudo que os afortunados buscam sossego e privacidade com mordomos infraestrutura natureza praia o cenário parece de filme mas é real alguns anos atrás com o crescimento da economia no brasil milhares de pessoas tiveram a oportunidade de planejar melhor suas viagens e desde então o brasileiro criou o hábito de viajar mais e hoje 36 por cento deles se preparam financeiramente para as férias em uma pesquisa recente feita pela momo mundo no que diz respeito à faixa de orçamento temos dois grupos divididos que ficaram empatados 24 por cento das pessoas pensam em desembolsar entre dois mil cento e vinte e seis reais e quatro mil duzentos e cinquenta outra faixa de 24 por cento está disposta a dobrar essa quantia gastam em média de quatro mil duzentos e cinquenta e um a oito mil e quinhentos reais agora e se voltarmos ao paraíso exclusivo no top 5 ilhas mais luxuosas do mundo o primeiro lugar está situado em bahamas ilha murcha é um mini arquipélago do ilusionista david copperfield é composto por 11 ilhas onde você poderá desfrutar de um mundo privado totalmente o seu cinema ao ar livre jantar à luz de velas mergulhos em águas transparentes e quilômetros de corais esses são apenas alguns mimos oferecidos neste pequeno resort quanto será necessário para ter uma experiência como essa tanto luxo tem seu preço a diária começa em 57 mil dólares 200 mil reais com estadia mínima de quatro noites não existe voo direto são paulo até nassau a capital das bahamas encontramos voos a três mil e seiscentos reais para finalizar ainda é preciso pegar um jato privado na ida e na volta cada viagem é de 39 mil dólares ou 136 mil e quinhentos reais na conta toda para desfrutar de quatro dias neste éden é preciso mexer na carteira afinal estamos falando de um milhão e cem mil reais praia campo disney on resort exclusivo já conseguiu decidir qual será a sua próxima viagem de férias